Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Tem muitas novidades e se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar. Temos vídeos diários, tour por lives diferentes para comparação de preços. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Encontrei aparador para sala, pés, palito, móveis, bexara, R$ 194,74 à vista ou R$ 204,99 em 6 de R$ 34,17. Gente, conjunto para sala de jantar, mesa de or, 4 cadeiras, Vênus, da Viero Móveis, R$ 1.390. Hoje está com desconto à vista, saindo por R$ 854,91 ou R$ 899,90 em 10 de R$ 89,99. Aparelho de jantar e chalco de 20 peças, R$ 317,02 à vista ou R$ 333,70 em 7 de R$ 47,67. Vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires. Conjunto com 6 taças de cristal de chumbo, gente, 240 ml, da Lyor, de R$ 139,90 por R$ 88,99. É uma da sugestão deixada nos comentários. Agradeço a todos os inscritos e que participam. A Parador Buffet Jade, de R$ 239,90 por R$ 189,90, 1 em 4, de R$ 47,48. Está gostando do vídeo? Inscreva-se para acompanhar. Clique aí no like, se entendo que gostam e compartilhe mais. Cozinha compacta, 4 peças, 5 portas, Ana Bela, essa é branca com azul, R$ 399,90 à vista ou em 8 de R$ 49,99. Sofá a 3 lugares, retrato reclinável, Antonella, suede e preto, R$ 1.599,90 por R$ 1.234,91 à vista ou R$ 1.299,90 em 2. Aparador Retro, com duas gavetas, de R$ 340,00 por R$ 269,91 à vista ou R$ 299,90 em 6 de R$ 49,98. E deixa para mim nos comentários, de qual cidade você nos assiste. Conjunto de armário e balcão em aço Itatiaia Midi, esse é com duas portas, de R$ 950,00 por R$ 638,01 à vista ou R$ 708,90 em 10, de R$ 70,89. Smart TV de 43 polegadas, Full HD, de LED LG, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI e USB de R$ 2.799,90 por R$ 2.349,00 à vista ou em 10, de R$ 234,90. Esta é uma pesquisa de preços do site da Magazine Luiza, lembrando que eu também compartilho o tour lá na loja da Magazine. Fique ligadinho aí no canal para assistir. Estante Home Teacher para TV até 55 polegadas multimóveis, de R$ 729,90 por R$ 386,91 à vista ou R$ 429,90 em 12, de R$ 35,83. Mesa de jantar 4 lugares, Ana, 100% MDF, R$ 1.500,00 por R$ 1.290,90, isso à vista ou R$ 1.358,84 em 10, de R$ 135,88. Sofá retrato irreclinável, 2 e 3 lugares, suede, formata Evolution, de R$ 2.549,99, está com desconto saindo por R$ 1.666,90 ou em 10, de R$ 166,69. Cozinha completa Polimã Nova e Zuiza com balcão, nicho para micro-ondas, 4 gavetas, R$ 2.016,00 por R$ 1.139,99 à vista ou R$ 1.199,99 em 10, de R$ 120,00. Gostou do vídeo? Inscreva-se para acompanhar. Clique aí no gostei, eu sentindo que vocês gostam. Mesa de jantar 6 lugares, Floripa, da Viero Móveis, de R$ 1.599,00 por R$ 999,90, isso à vista ou R$ 1.152,53 em 10, de R$ 105,25. Smart TV de 55 polegadas, 4K QLED da Samsung, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI e USB, custava R$ 6.999,00, hoje está saindo em oferta por apenas R$ 3.514,05 à vista ou R$ 3.699,00 em 10, de R$ 369,90. Vou continuar pesquisando, achando mais barato, compartilha aqui no canal. Jogo de cozinha completa, modulada Malbec, 8 peças, de R$ 1.999,00 por R$ 1.669,00, um em 10, de R$ 166,90. Gente, aparador de madeira, com pé palito, buffet retro, duas portas e duas gavetas, é o Oliver Móveis, de R$ 462,00 por R$ 280,16 à vista ou R$ 294,90, em 5 de R$ 58,98. Conhece alguém que está pesquisando preços, compartilhe os nossos vídeos, assim ele vai economizar. Sofá, cama, 3 lugares, Gabi, R$ 749,90 por R$ 638,16 à vista ou R$ 689,90, em 12, de R$ 57,49. Gente, cozinha completa, compacta, Xangai Plus Multimóveis, essa é branco com fumê, R$ 999,99, com desconto R$ 599,90 à vista ou em 12, de R$ 55,55. Conjunto para sala de jantar, esse é mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras, madezanita, R$ 1.199,99, por R$ 789,99 à vista ou em 12, de R$ 65,83. Aparelho de jantar, 16 peças de vidro, da Wilton, de R$ 79,00, por R$ 51,91, esse vem tratos e copos. Sofá, cama reclinável, caribe, azul turquesa, de R$ 2.079, por R$ 1.292,04 à vista ou R$ 1.332,00, em 10, de R$ 133,20. Armário de cozinha completa, de canto Madeza Smart, 100% MDF e modulada, R$ 3.799,99, está com desconto por R$ 2.689,99, ou em 10, de R$ 269,00. Conjunto de quatro xícaras para café, 85 ml, de R$ 99,90, por R$ 69,99. É uma das sugestões também deixadas nos comentários, agradeço a todos que participam. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, Biona em cerâmica, R$ 199,90, por R$ 179,90 à vista ou em 3, de R$ 59,97. Cozinha completa, modulada, de 6 peças, com vidro reflecta, armário, balcões, Luciane, de R$ 2.590, por R$ 1.897,00, e R$ 67,00 à vista ou R$ 1.997,00, e R$ 55,00, em 6,00, de R$ 332,93. Sofá a três lugares, retrato reclinável, cama em box, pelo soft vinho, de R$ 2.079,90, por R$ 1.199,90 à vista ou em 10, de R$ 133,32. Conjunto de mesa, apoio e lateral, R$ 190,00, está com desconto hoje, saindo por R$ 154,71 à vista ou em 3, de R$ 53,16. Gente, tem muitas ofertas por aqui na Magazine Luiza, tem o painel Nairobi, multimóveis, para a TV até 60 polegadas, com nicho, de R$ 659,90, por R$ 279,90 à vista ou em 6, de R$ 51,83. Armário de cozinha, com 6 portas, Mega Siena, R$ 1.004,98, ou em 12, de R$ 83,75. Sofá ômega, com assento retrato reclinável, velos suede areia, de R$ 1.599,98, por R$ 1.082,99 à vista ou R$ 1.139,99, em 12, de R$ 95,00. Cozinha completa, compacto de Xangai Plus, multimóveis, branco com preto, R$ 1.239,90, por R$ 665,91 à vista ou R$ 739,90, em 12, de R$ 61,66. Está gostando do vídeo, gente? Inscreva-se no canal, todos os dias compartilho aqui com vocês, por por lojas diferentes, pesquisar de preços online, para vocês compararem preços e escolher sua loja preferidinha. Painel espelhado decorativo, hoje é Nova Siena, móveis, R$ 967,02, por R$ 626,91 à vista ou em 10, de R$ 65,99. Conjunto com duas mesas laterais, R$ 219,99 ou em 7, de R$ 31,43. Está gostando da pesquisa? Deixa seu like! Cozinha completa, capes, berg, 6 peças, nicho para micro-ondas, 10 portas e 7 gavetas, R$ 2.716,60 ou em 10, de R$ 285,96. Cozinha completa, polimã Paris, com balcão, nicho para micro-ondas, 9 portas, 2 gavetas, de R$ 1.400,00, por R$ 940,90, ou em 10, de R$ 94,09. Sofá cama, 3 lugares, bi-cama, R$ 387,99 à vista ou em 8, de R$ 50,00. Parnel para TV, até 42 polegadas, bexara, 2 nichos, ripado, de R$ 359,00 por R$ 159,90 ou em 3, de R$ 53,30. Cozinha compacta, viena, com balcão, 8 portas e 3 gavetas, de R$ 1.288,00, por R$ 1.699,00 ou em 10, de R$ 106,00. Armário de cozinha Mara, 5 peças, terraro, de R$ 1.099,00, por R$ 791,10, e você pode também pagar parcelado, que sai R$ 879,00, ou em 10, de R$ 87,90. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para acompanhar. Gosta desse tipo de pesquisa? Deixa seu like, assim, tendo que gostam e compartilho mais. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.